No vídeo de hoje eu vou montar junto com vocês um inventário temático na cor vermelha, só que um inventário de luxo, a gente vai colocar skins um pouco mais caras do que o normal, né? Alguns dias eu postei aqui no canal um vídeo montando um inventário vermelho com apenas 300 reais, não deu pra gente colocar faca nem luva por causa do budget, né? Mas agora no vídeo de hoje eu decidi fazer um budget mais alto, então vai ter faca, vai ter luva, vai ter skins aí pras principais armas, então acompanha esse vídeo até o final, que tá bem da hora, vamos que vamos! Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição eu ganhei 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Bom, vamos lá pessoal, no vídeo de hoje eu decidi fazer uma lista aqui de skins pra um inventário vermelho pra uma pessoa que estiver pensando em investir pesado em skins de CSGO, tá? O último vídeo que eu fiz aí sobre o inventário vermelho eu gastei só 300 reais, hoje a gente vai gastar algumas dezenas de milhares, acompanha o vídeo até o final que você vai saber aí o valor total. E já que nesse vídeo de hoje a gente vai gastar uma grana maior, né, querendo montar em um inventário de luxo, vamos começar com um investimento bom em uma luva, tá? A luva que eu escolhi pro inventário de hoje foi a luva Crimson Kimono, né, ou Kimono Carmezim, ou Crimson Kimono, não sei exatamente como é que se fala. O que eu sei é que a gente consegue uma luva dessa daqui na condição Minimal Wear, né, um float muito bom, por 8.500 reais. Então a gente já vai começar aqui com um investimento meio pesado, o editor vai fazendo as contas aí de quanto que a gente vai gastar. A segunda skin aqui da nossa lista pra inventário vermelho de luxo vai ser uma faca pra acompanhar aí essa luva vermelha. E eu decidi escolher uma faca bonita, uma faca top, que é a Flip Rubi. Aqui a gente não vai estar gastando mais do que 7.700 reais, tá? Por isso que eu acabei decidindo aí por essa faca uma Flip, não uma Caramity, uma M9, uma Butterfly, que ia ficar muito caro. Então, uma pessoa que quisesse investir em uma faca Rubi, eu diria aí que uma boa escolha seria uma Flip Knife Rubi Factory New. É uma faca bem top, ela não tem a animação mais insana do mundo, é uma puxada simples, mas é uma faca que vem valorizando e vai continuar valorizando aí ao longo do tempo. E você não precisa gastar aí 15, 20 mil reais pra ter uma faca Rubi no seu inventário. Passando agora para a skin de Glock, eu decidi colocar aqui, na minha opinião, a Glock mais top do jogo, né? Que é a Glock Fade. Aqui você consegue, por 4.200 reais, uma Glock Fade Factory New. Aí você só precisa ter noção do Float e do Pattern pra saber aí se é boa ou não, né? O Float, quanto mais próximo e 0.00, melhor, né? E o Pattern vai determinar aí a quantidade de Fade. Você pode usar um sitezinho, onde você cola aí o Inspect Link da skin e consegue descobrir a porcentagem do Fade. Como estamos montando o inventário vermelho, eu decidi colocar aqui a USP mais insana, na minha opinião, de todo o CSGO, tá? Que é a USP Kill Confirmed StatTrack Factory New. Você consegue acesso a uma dessa aqui por aproximadamente 2.700 reais. E falando aí de USPs sem adesivos, sem ser souvenir, etc e tal, essa aqui é a USP mais cara de todas. Então, você vai estar com um inventário muito insano, investindo na USP mais cara, que tem tendência de continuar sendo a mais cara e continuar valorizando. Pra skin aqui de Desert Eagle, eu lancei a Desert Eagle Blaze. Você consegue comprar ela por 1.650 reais, na versão Factory New. E é uma skin muito top, né? Tipo assim, é vermelha, então já encaixa no inventário temático de cor vermelha. É uma skin clean, é uma skin muito top. E entre as Desert Eagles aí, é uma das mais caras. Na skin de AWP, eu decidi colocar uma Alp Príncipe aqui, porque com 11.000 reais você consegue comprar uma Alp Príncipe Factory New. Pra você comprar uma Dragon Lore Factory New, você ia ter que desembolsar um pouco mais do que 35.000 reais. Então, essa daqui já é bem mais acessível, né? 11.000 por uma Alp Factory New. E ela é bem mais vermelha no geral, assim, do que a Dragon Lore. Então, de Alp nós vamos aí com a Alp Príncipe. E o valor do nosso inventário só vai aí subindo, meus amigos. Vamos que vamos. Pra AK-47, eu decidi colocar uma skin nova, que é a AK-X-Ray. Muita gente tem falado aí a respeito dessa skin, porque no começo ela não foi tão dropada na coleção. Igual a Alp Feige, todo mundo tava spamando a Alp Feige. E pelo fato de terem dropado poucas AKs X-Ray, essa daqui possivelmente pode valorizar bastante depois do fim da operação. Uma AK-X-Ray Factory New hoje a gente consegue por 13.000 reais. É basicamente, sei lá, quase um terço de uma Fire Serpent Factory New Statue Track, por exemplo. Então, ela não é uma skin, assim, tão cara. Ela tá um pouco mais barata ainda do que a Wild Lotus. Se a gente der uma busca rápida aqui no Buff163, que é um site de skins da China, a gente vai ver que hoje a AK-X-Ray é a terceira skin mais cara pra AK-47. Então, isso é bom. Pode ser que ela continue valorizando em coste aí, por exemplo, na Wild Lotus. O bom de investir numa skin, assim, tipo a AK-X-Ray, é que depois que a coleção acabar, provavelmente o preço dela vai dar uma subida de leves. Então, vale a pena a gente colocar essa skin aqui no nosso inventário temático de luxo, a cor vermelha. E colocamos aqui também na nossa lista uma M4 A4 HAL, pessoal. 21.500 reais pra ter acesso hoje a uma HAL Factor New, não Statue Track, tá? Se a gente estivesse colocando aqui um Statue Trackzinho, a gente já ia aumentar esse valor pra mais de 60 mil reais. Mas não, vamos ficar aqui com 21.500, totalizando cerca de 70 mil reais aí nesse inventário de luxo. Ou seja, um investidor de grande porte que quisesse investir 70 mil reais, por exemplo, pra montar aí uma coleção vermelha, poderia comprar essas skins aí da lista do vídeo de hoje. Pra terminar, então, a HAL, que é uma skin lendária, é a skin mais lendária do CSGO. Se não for a HAL, é a Dragon Lore. Mas, enfim, por ser aí uma skin de contrabando, uma skin que não dropa mais há muito tempo e também não se pode trafitar ela, né? É uma skin que vai sempre valorizar, porque vai ficando cada vez mais escassa, de acordo com a fanbase aí dos players CSGO crescendo e o estoque de HALs, né? Diminuindo, digamos assim, porque HALs são banidas, vários inventários gigantescos com muitas HALs já foram banidas. Então, é uma skin que continua se valorizando muito e vale a pena pegá-la, principalmente se for Statue Track, na verdade. Mas eu coloquei aqui pra bater os 70 mil reais a HAL Factor New, não Statue Track, sendo a skin mais cara do nosso inventário. Bom, eu acho que todas as skins que eu coloquei aqui nesse inventário combinaram bastante, inclusive as transições entre as skins, que eu acho que isso é bem importante também. Quando a gente troca aí da M4A4 HAL pra USP Kill Confirmed, fica muito legal. Eu, inclusive, já usei esse combo durante muito tempo na minha vida, tá? A HAL Statue Track Factor New e a USP Kill Confirmed Statue Track. Acho que nem era Factor New, acho que era Minimal Wear, sei lá, não tinha comprado uma dessa. Na troca aí da KX-Ray pra Glock Fade, fica bem bonito também, combina. Não são exatamente duas skins dos mesmos tons, assim, mas eu acho que fica uma combinação boa. A ALP The Principe pra USP, que o Confirmed também fica uma puxada legal, uma puxada boa. E a ALP Principe com a Glock Fade combina também. Na verdade, a Glock Fade combina com qualquer skin, né? Porque ela é roxa, azul, amarela, vermelha, rosa. Tem uma combinação, um degradê de várias cores diferentes. Deixa um like nesse vídeo aí se você gostou das skins que eu apresentei. Mesmo que você não vá comprar nenhuma, deixa aí um comentário qual que você gostaria de comprar, se você pudesse escolher apenas uma das skins aí desse inventário. Eu gostei bastante, principalmente aí da luva com a faca. É uma combinação que eu faço já há muito tempo, tá? As luvas Crimson Kimono com as facas Rubis. Acho o Veitário muito legal quando a gente combina aí faca Rubi, luva Crimson Kimono e skins vermelhas. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, um abraço pra todo mundo e falou!